mandou mensagem preocupada vamos lá galera, o negócio é o seguinte, Renan Santos tá fazendo live agora aqui no mesmo momento que a gente tá com live e aí tá falando, o título da live é Kim Kataguili está fora das eleições né surpreendendo o total de zero pessoas parece que mano mamou, vamos ver o que o Renan Santos tá falando lá, bora lá Renan Santos, fala meu filho ô Renan, você tá desanimado? eu não tô desanimado, eu tô animado pra caramba, agora se me perguntarem hoje se eu acho que o Kim Kataguili será candidato, eu vou falar pra vocês aqui não, e eu queria começar a live na verdade falando disso, tá, porque o expose da manda a gente joga pro final então arrume o título, arrume a capa por favor melhor minha audiência se não meu humor cai e pô, né, vamos lá ponto S meus queridos amigos eu não acho Kim Kataguili será candidato a prefeito de São Paulo não acho porque eu acompanhei as recentes negociações que vem sendo feitas aí pelos partidos e o trabalho todo, o Brasil inteiro está envolvida na tentativa de tirar a candidatura do Kim tá, essa tentativa ela reside basicamente nos interesses que o partido do Kim tem na prefeitura de São Paulo, interesses não de melhorar São Paulo, mas de se melhorar aqui em São Paulo né, né isso aí todo mundo já sabia, né velho, isso aí eu já falei várias vezes, falo de novo, né, não tem porquê o União Brasil apoiar a candidatura do Kim, pô, geralmente um partido teria porquê se o Kim fosse um partido, ou se o Kim fosse um quadro do União Brasil que tenha adensamento ideológico mano, pensa igual os caras, coisas do tipo que no final das contas pensam, né no final das contas, né, no que interessa mesmo ele pensa, né, mas enfim mas se, vamos fingir que não pensa se ele pensasse igual tal, não sei o que beleza, mano, você vai pra poder criar um um quadro político novo, dar exposição pro cara, coisa e tal, ainda mais que o União Brasil tem muita grana, né criar coisa e tal, mano, e mesmo assim você vai colocar o nome do cara em evidência, mano, pra no futuro ganhar uma outra eleição e até porque, né você pode também negociar aquilo dependendo de quantos por cento você tem, quando você chega no segundo turno você negocia ali uma aliança com com alguém que foi pro segundo turno, né pô, eu tive, sei lá, 12%, 13% no primeiro turno mano, eu quero tantas X secretarias quero, mano, destaque pros meus quadros aqui dentro da prefeitura né, diga-se de passagem a maior prefeitura aí, a mais rica prefeitura da América Latina enfim, né, América do Sul, né beleza pô, o Kim não tem esse adensamento ideológico não tem e por outro lado o Nunes, que é o candidato que muito provavelmente vai ganhar a eleição ele tem adensamento ideológico com o União Brasil, tá ligado e, mano, pode negociar um cargo ali, velho vários cargos, várias secretarias fazer a composição que é muito mais interessante pro partido União Brasil, que é um partido fisiológico, né, mano então, assim, não faz sentido nenhum, né, velho o União Brasil tancar essa candidatura do Kim não fez ontem, nem hoje, nem amanhã enfim então, assim, né então, o partido tem os seus interesses aqui pra melhorar o desempenho do partido claro, né, o partido tem grandes planos pra cá e é isso tá é eu, eu não eu o que eu vou dizer pra vocês eu não eu não nutro raiva porque eu sei que se a gente não tiver um partido político um dia nós é disso pra baixo porque o número de partidos vai diminuir é eu sei e a gente sempre soube como funciona a política nesses partidos mas isso sempre serve pra gente ver voltei? F não voltei aqui voltou que acabou acabou? voltei? voltei, né então vai, pessoal vamos continuar vendo o corte aí parece que eu voltei deu uma filada na internet aqui vê que assim, não importa o quanto você é bom não importa o seu desempenho e sua qualidade de parlamentar e de homem público a política no Brasil é um moedor de carne feito para obedecer os interesses mais baixos dos agentes políticos apenas isso tá e se vocês imaginarem que nos corredores de Brasil existem discussões realmente voltadas pra algo que melhore a vida de vocês cara nunca é sobre isso tá definitivamente nunca é sobre isso é um cara me mandou para com essa frescura eu não tô com frescura nenhuma vai tomar no cu quem mandou isso aí? style não tô com frescura nenhuma, velho tô sendo bem honesto não acho que o Kim será candidato pra outro partido porque obviamente o partido do Kim União Brasil não vai liberá-lo porque imagina que vai liberar o deputado mais votado do Brasil, né que tem um comportamento muito decente não vai não vão liberar deputado mais votado do Brasil não é o Nicolas? ué o mais votado da União então é há chance sempre há chance a política dá voltas, né mas eu prefiro não iludir vocês minha relação com vocês é assim eu não sou eu não sou o Jair Bolsonaro eu não vou ficar aqui não vou, cara sim pode ser que tenha uma pode ser que tenha uma revolta eu não acho e eu prefiro por enquanto trabalhar com o que nós temos, tá eu acho tudo isso é enojante tá tadinho ah, mas é embaçado mesmo isso é embaçado um cara mandou ele não tem chances de isso é embaçado enfim, galera eu só quero falar uma coisa aqui pra vocês eu não eu não vou iludir vocês que trabalham conosco porque eu sei assim se eu for ficar jogando palavras bonitas palavras edulcoradas pra vocês é, porque é embaçado, né a gente não pô a gente meio tem lá tem lá seus mano, tem lá, né, velho as suas mano, diferenças de pensamento com o MBL com o Estal não concordo com algumas paradas coisa do tipo mas realmente, né, velho esse negócio de partido sabotando o próprio candidato é meio embaçado mesmo, né, velho isso aí é meio osso mesmo de modo que vocês ficam empolgados, né audiência mas é aquele negócio também, né, velho a relação deles com o partido sempre foi de, mano de alocar o partido, né um partido de aluguel sempre foi assim, né, velho né sempre foi assim, né tipo, a fidelidade deles com o partido em si com vários que eles passaram nunca sempre foi escancarada de que eles eram um corpo independente lá dentro, né então não tem nem como reclamar muito agora, né manja então, tipo assim, mano é a relação que foi acordada né é a relação que foi acordada eu apoio você até o momento que foi interessante pra mim e você me apoia você fica aqui dentro do partido até o momento que foi interessante pra mim sempre foi assim a relação, né então tem muito que meio que tá choramingando à toa agora, né se você for lá por essa perspectiva tem like as pessoas fazem as coisas em empolgação eu prefiro não fazer isso, cara essa é uma das razões talvez porque nós sei lá não somos um dos maiores porque assim é melhor ser honesto, cara vou ficar fingindo é isso aí, não tá tudo bem não tá tudo bem trabalhamos o máximo que dava mas já dava pra perceber que você pode ver pelas pesquisas começou a jogar contra e esquece, tá esquece então Ciro mesmo sofre pra achar um partido nem o PDT é um partido bom então, mas aí acho que é uma relação diferente porque o Ciro nunca foi usar o partido como uma legenda, né legenda de aluguel, né sempre teve adeixamento ideológico sempre foi fiel ao partido coisa do tipo, né inclusive até agora no segundo turno das eleições coisa e tal ele foi lá fiel ao partido, né mano no segundo turno e tal, né então acho que é uma relação diferente, né o NBL com esses outros partidos não era esse tipo de relação, né era uma relação de, mano ah, era uma relação mais sempre foi uma relação mais fria, né por todos que ele passou não, não por todos, né acho que o PSDB o PSDB teve uma relação assim, né pela fundação e tal o PPS o PPS teve uma relação assim depois teve uma relação acho que depois o PDT, né o PSB também teve uma relação assim o PSB e o PDT em que aconteça um novo Arthur Duval 10% de forma alguma assim, o lance é aqui em São Paulo você terá Ricardo Nunes Tabata Amaral e Guilherme Boulos tá deve haver a candidatura da moça do novo e deve haver um Padre Kelmon alguma coisa engraçada ali tá e é isso o Boulos já ganhou a seleção eu não digo que o Boulos já ganhou o jogo tá aberto o jogo tá aberto o lance é o seguinte não há nenhum candidato bom o São Paulo você acha que o Nunes vai enfrentar a Tabata o Boulos mas todo mundo contra ele eles não sabem não falar ele vai usar aquele padre pra tentar ficar enfrentando os outros é isso que ele vai fazer ele vai pegar o novo costuma ser em auxiliar de tudo que vem a pedido do PL então é possível que mas que a moça lá Marina Helena também nem tem muita energia vital não, não tem energia vital pra enfrentar o Matável então, assim entendeu? meu Deus do céu e São Paulo eu entendo louco o Nunes vai ganhar então eu prefiro colocar aqui nesses temas eu prefiro não enganar vocês sim, tem muito cacique mesmo o seu neto o cacique pra caramba o caciquismo no partido dá uma quebrada tá e Ron Carmel acabaram com o nosso sonho eu não vou acabar com o sonho de ninguém é o seguinte cara em outubro em novembro eu quero encontrar vocês pra celebrar eu ia querer celebrar o que é em prefeito de São Paulo em novembro no congresso do MBL e uma outra notícia eu só vou celebrar outra notícia tá e vou celebrar pra caralho porque na verdade essa outra notícia é bem mais importante do que todas as outras somadas porque ela mostra o seguinte não adianta eu ter todas as outras mesmo somadas se eu não tiver essa porque nada vai prosperar no Brasil enquanto a gente continuar com o sistema partidário controlado por um monte de caralhos e o sistema político partidário brasileiro é controlado por canárias tá inteiro inteiro tem cacique demais isso aí é verdade mesmo enfim cacique partidário tem arrodo é bobo eu falar isso porque parece que o que mais tem é caso de legenda em cidade que estão sendo vendidas 50 mil 30 mil tem isso demais meio que ai ai estou reclamando do jogo você já sabe como é o jogo mas quando o jogo é jogado você sempre se lembra de quão podre ele é e isso irrita então se algum de vocês tiver vontade tiver tesão por exemplo de fazer parte de uma determinada coleta façam porque se não rolar nada mais vai rolar e eu falo com tranquilidade eu nunca já cansaram o mandato do Arthur já fizeram o que fizeram com o Arthur eu sempre fui um sobrevivente agora o que eu falo pra vocês se não rolar será que o Arthur vai pro a Ucrânia o leste europeu não é o que vocês estão imaginando acabou eu não tenho razão de ser nessa história tá porque tá fechado o sistema tá fechado tá dominado você só vai fazer política no Brasil se você atender aos interesses de um de uma cleptocracia de um Alibaba e 40 ladrões tá não importa a cor deles mas o luto tancou né G tem seus defeitos mas ele tancou né é e pra você ir ao banheiro você tem que pedir é difícil permissão pra algum desses caras de tornozeleira que já já nem tornozeleiras usam mais porque não precisa tá porque o judiciário também tá com eles então é isso então se você fala pô eu tenho tempo livre mas eu sou tímido enfrente a sua timidez que a gente tá precisando porque depois você vai se arrepender e eu não tô falando aqui em tom de ameaça eu tô falando aqui em tom de alerta alerta pra todos nós pra todo mundo que trabalha aqui e tal não vai ter razão de ser se nós não cumprimos nossa missão tá tá pá é isso eu tô sendo muito muito honesto direto muito honesto direto ai Renan e agora sobre São Paulo eu quero que se foda tá honestamente eu quero que se foda lógico que eu não quero que o Boulos ganhe mas eu acho que o Ricardo Nunes é um vagabundo tá um bosta um bosta em todos os sentidos este Ricardo Nunes trabalhou tudo por quem não ser candidato tá eita ó o símbolo que ele tá fazendo F F ele fez de tudo tá fez de tudo ah é do jogo é estratégia política tem que fazer quem pode mais chorar menos é isso eu quero que ele se foda e eu farei tudo enquanto viver pra que este cara não tenha uma vida política boa nem ele nem seus aliados tá quero que este cara se foda quero que este cara vá pro inferno tá então agora eu vou falar que eu no segundo turno dele com o Boulos eu voto nele tá pra ficar bem claro tá aí tá tá escrito tá escrito então não ele não é o Bolsonaro tá ele só é um um lixo tá ele não cruzou Bolsonaro é mais que lixo a linha ele não cruzou a linha ainda não cruzou tá e é isso eu acho o que ainda tá lutando porque o que é um guerreiro é um garoto que não desiste até o fim mas eu tô falando aqui pra vocês porque vocês são o nosso principal batalhão vocês são a nossa linha de frente e eu não vou pegar a minha principal linha de frente e ficar falando ó fiquem aí lutando numa batalha em glória entendeu não vou fazer isso com quem tá conosco de forma alguma tá é é isso mas assim lembrando também né Renan Santos que não acabou o 2024 pra gente tem muito trabalho ainda tem em todos os estados óbvio olha só eu vou explicar uma coisa isso aqui não quer dizer é que assim realmente tem que explicar as coisas muito bem explicadinhas tá é isso aqui é sobre um a principal eleição do Brasil serão a eleição de São Paulo São Paulo é a maior cidade do Brasil cidade mais rica cidade mais importante ela influencia todas as demais é o Kim é de longe o melhor candidato em qualquer cidade do Brasil tá o Kim ser o melhor candidato do Brasil na maior cidade do Brasil e isso lembra quando o Arthur falou de plano diretor como isso influenciou não só em São Paulo que a cidade passou a falar em plano diretor no resto do Brasil tá quando o Kim iria ter esse efeito tá e o efeito seria magnífico mas é não teremos então isso me brocha isso me frustra eu sei que frustra ele frustra todo mundo que quer construir algo diferente o recado que tá dado não é pra construir algo diferente é pra vocês assim ficarem sem opção pra vocês votarem no Nunes o cara da falta de energia elétrica o cara que era da zona sul de São Paulo envolvido envolvido com aquela turma boa é isso é pra votar nele e aí se não votar nele sacou se não você é comunista você vota no Boulos e a outra opção é o Boulos o que é pior ainda o Boulos é pior do que ele efetivamente tá é então é isso eu fico puto com isso tirou isso da equação os nossos planos todos estão andando e andando muito agora é verdade agora então o Kim iria mais candidato pode ter o debate com o Jones Manuel agora pode ter muito 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 nós temos uma missão gigantesca em 2026 tá Mirio eu vou de Boulos nós temos uma missão colossal em 2026 boa sorte Antônio e 2026 começa em 2024 vocês entendem o que eu tô falando e nós vamos ter em 2024 o melhor ano da nossa história já é o melhor ano da nossa história tá nós estamos a SL tá de pé o Livro Amarelo tá de pé a missão está se cumprindo tá a Valete está nas bancas a Valete está crescendo a maior tiragem da história da Valete tá a gente tá aplicativo saindo vocês estão apoiando a gente através do clube quem tá no clube tá vendo aumento de qualidade no que a gente tá fazendo a presidência a nossa qualidade nossos eventos a qualidade a nossas lives a qualidade das pessoas debate com o Jones sobre política de São Paulo eu apoio é agora dá agora dá né porque a desculpa foi que ele ia perder porque ele ia perder não só tinha a perder porque ele era um candidato e o Jones não agora não é mais né tá beleza entregam se integram ao projeto como é o Paulo Cruz é de longe o melhor ano e tudo que tá sendo feito agora vai ser glorioso tá mas existem projetos diferentes em fases diferentes era muito importante ter o Kim nessa seleção em São Paulo era muito importante ter o Kim e estão proibindo de termos o Kim na seleção em São Paulo e é isso entendeu e eu vou explicar uma coisa também essa aqui corta pra Deus isso aqui é uma das grandes lições se você quiser sobreviver na política tá esse frame fica melhor né preciso que vocês que já passaram pra gente deixa eu ver vocês já caminharam no deserto olha pra câmera várias vezes ah caramba devia ter pegado aquilo lá várias vezes aqui pronto acho que esse aqui fica melhor né thumb vai meu filho fala tá a gente caminhou no deserto quatro anos com o governo Bolsonaro eita deserto e aqui é assim a gente não terminou de caminhar no deserto a gente fez que a gente tá melhor tá mais forte tá mais organizado e sabe onde a gente vai chegar a gente sabe o que fazer e sabe onde a gente vai chegar e você pode tá perdido você pode tá no meio do deserto não vi Antônio mas é isso né aí tipo de coisa que tá se rolando por aí né Antônio se você sabe como sair dele e você tá vai contar comigo pra empoderar isso aí fazer do outro dia no processo eu tenho um cara de panaca eu tenho um cara feia eu tenho um cara de favelado eu tenho um cara mano tudo quanto é tipo de cara mas não tenho dom pra vítima não tá mais no deserto tua cabeça não é mais no deserto tá mas entenda ao teu redor é areia e tá calor eita areia calor ter que ver fazerem isso com o Kim tá duro no partido dele vamos ser bem honestos no União Brasil e saber que assim nós vamos participar de eleições teremos candidatos nesse mesmo partido tá o Kim tem que fazer oposição ao Lula ele foi eleito pra deputado federal independente disso que tem que estar em boas comissões pra fazer oposição ao Lula independente disso a gente tem que guardar o orgulho engolir seco e trabalhar e assim a vida é assim todo mundo gosta de falar de suas histórias gloriosas ou quando tem uma derrota tem uma derrota e né pô tá chutei o balde não cara eu tô falando assim você vai engolir o sapo engolir um um anfíbio colossal é engolir um sapo você não tem que engolir o sapo a gente tem que amanhã trabalhar a cara lavada e entendeu é isso porque a vida é isso inclusive muitos de vocês são jovens vocês assistem a nossa live a vida é isso você vai ter que engolir sapo na tua vida inteira então assim a gente vai ter que engolir um sapo do caralho tem que olhar na cara daqueles desses políticos que batiam a mão nas costas do Kim tamo junto tá filhos da puta tá filhos da puta aí eu vou engolir o sapo vou falar caralho da hora tem bons projetos são todos legais vamos falar falar tudo isso eu falo em público isso não vamos construir tudo construção só que a gente tem que construir a nossa casa só a nossa casa importa não existe aliado não eu peço que esse corte esteja disponível pra vocês não existe aliado você tá sozinho tá e acabou porque todo mundo já se entregou a gente tá sofrendo aqui porque a gente não se entregou se a gente se entregasse talvez o Kim até tivesse candidatura acabaram tá o fato da gente não se entregar tem um preço acabaram nunca se esqueçam disso acabou a gente vai cruzar esse deserto meio que sozinho não existe mais mas a gente foi nós fomos os únicos que dispusemos a cruzar o deserto sozinho existe mais os outros todos já procuraram um oásis muito gostoso lá com uns com o Valdemar outros em outros lugares tá todo mundo rico lá no oásis tá boa nas suas respectivas Dubais essa é a minha opinião a gente não a gente vai andar no deserto mais um pouco tá anota isso anota aí anotaram aí gente anotaram é cadê cadê aqui é isso né nada mais útil no jogo como ele é tá entendo o jogo é assim o jogo é duro o jogo é assim o Salles sofreu algo assim também tá vou explicar a natureza do que fizeram com o Kim é mais ou menos a natureza que fizeram com o Salles isso explica muito o fato do Kim ter batido 10 a 12% nas pesquisas ali até o fim do ano passado e dali em diante virou a chave pra ter que desligar a candidatura do Kim né minha opinião tá minha opinião tá minha opinião opinião vamos desligar aqui desliga aí né só notícia ruim e tal pra candidatura dele beleza está falando que os institutos de pesquisa estão no abalo é isso bando de filha da puta é isso eita tá obrigado aí pela audiência estamos com 4.300 pessoas mas eu sou do meta de hoje não eu sou do meta que pesquisa pesquisa é ferramenta de manipulação mano vocês estão ligados que eu sou nesse meta aí né eu sou nesse meta e esse meta ele é duro eu sempre fui nesse meta mano vamos dar like na live vamos chegar a 5 mil pessoas a gente vai ter pauta aí ou eu vou só xingar o sistema porque hoje eu tô xingando o sistema eu tô igual sabe aquela música porque eu tô bicho pesquisa as ferramentas mano talvez a ferramenta que mais é usada pra induzir voto bicho na humildade na humildade isso aí isso aí dureza 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 mas é isso né mano tirem as crianças da sala aí porque o mundo acabou o mundo acabou o Gaio Fato postou aquele corte lá que mais é isso aí que mais é isso aí que mais é isso aí